Uma garotinha de Divinópolis, em Minas Gerais, tem dado o que falar na internet. Ela tem só oito anos, mas já demonstra atitude em relação ao preconceito. E agora ela já é considerada exemplo para outras crianças. Veja na reportagem da TV Brasil. Com apenas oito anos, a Carolina Monteiro demonstrou atitude em três vídeos gravados para falar do cabelo afro. Ontem, uma amiguinha minha falou assim, ô Carol, por que meu cabelo é duro? Eu falei assim, não, meu cabelo não é duro, não. Meu cabelo não é duro. Sabe o que é duro? Duro até que fica aguentando, pensando em ignorante, falando que meu cabelo é duro. Isso é que é duro? Em frente às câmeras, ela até demonstrou um pouco de timidez. Mas nada que a impedisse de ressaltar o quanto gosta da forma natural do cabelo. Bonito, lindo, rico, poderoso. Mas como ela disse no vídeo, nem todos os amiguinhos na escola aprovam o estilo. E é por isso que a professora dela faz questão de incentivar os pequenos a pensar diferente. E cada um é diferente um do outro. E que a gente tem que trabalhar as diferenças, independente de raça, de cor. E se tem gente na escola que não aprova, também tem aqueles que se amarram nesse visual. Você acha bonito? Acho. E acho muito bonito. Mas tudo isso só foi possível graças a uma iniciativa de gente grande, da própria mãe. Na verdade, na minha infância, eu sofri os mesmos tipos de situações. Não tem como eu impedir que as outras crianças cheguem para ela com esse tipo de comportamento. Mas eu sempre acreditei em construir com a Carolina uma autoestima. Muitas adultas mesmo se identificando com a história dela. Muitas crianças. Mães de outras crianças me mandam mensagens contando que foi muito bom para minha filha. Ajudou muito para minha filha, que também está passando por um momento assim. Eu também queria indicar um livrinho muito bom. Ele chama Controle Remoto. Olha. Olha aí. Uma estrela e algumas páginas. Olha, uma família de negros. Olha. Verão. Uma família de negros. Muito legal. Eu acredito muito que a gente fazer essa construção na infância é bem mais fácil do que a gente desconstruir os traumas depois na fase adulta. Tchau, tchau, gente.